É uma combinação, é um país que combina a natureza, história, cultura, cidades modernas, mas com um ar um pouco campestre, um lifestyle muito sustentável, uma alta gastronomia, para quem gosta de arquitetura, design, esportes ao ar livre. E também acho que é um país cheio de texturas, as casinhas de madeiras, tudo colorido, os telhados, quando a gente vai para a parte das fazendas vikings, a gente vê aquela que tem... É um país de texturas e é muito caprichoso. Um país também que você vê que tem respeito ao próximo, então tem um tipo de nação que a gente inveja um pouco e com um povo muito receptivo e muito acolhedor. Falando um pouco do custo de vida lá, nós aqui que moramos em São Paulo, eu não achei tão diferente, eu não me assustei, porque o custo de vida aqui é alto, né? Então, um euro equivale a 10 coroas norueguesas, mais ou menos. Então, uma refeição aí para um casal vai ficar em média a 45 euros, 50 euros, nada muito diferente de um bom restaurante aqui em São Paulo. Então, não é um país como a Suíça, por exemplo, que assusta. É caro, obviamente, mas não assusta nós, os paulistanos, que a gente já está acostumado com isso. Com relação ao tempo, clima, parece que todos os climas de lá, tudo depende de como foi o inverno. Então, se o inverno foi muito bruto, muito punk, ele vai influenciar nas próximas estações. E o que eu acho que nós, profissionais do turismo, a gente precisa incentivar é o turismo nas estações de primavera e outono, que não tem muita gente. A gente vai visitar uma região dos fios, vilarejos tão pequenininhos, e aí eu acredito que em junho, julho, agosto, com tanto turista, com excelência, do encanto. Então, eu acho que a gente tem que incentivar a visita na primavera, que os dias são longos, o clima é super agradável, o país tem flores, as pessoas estão saindo de um inverno, então está todo mundo querendo ir para a rua. Acho que o astral é diferente. E o outono, que os dias são um pouquinho mais curtos, é um pouco mais frio, mas as cores das árvores, dos bosques, vai aí para o vermelho, laranja, acho que deve ser muito bonito. No verão, no norte, a gente tem o sol da meia-noite, que, não sei, acho que é entre junho, entre maio e julho, que em alguns lugares não anoitece, e aí a gente vai ter o marafone do sol da meia-noite, para quem gosta. E no inverno, tem os dias, a temporada que não faz sol, deve ser um pouquinho diferente para a gente. Vou falar um pouco das três portas de entrada, as principais do país. Oslo, que é a capital, é super acessível pela maioria das companhias daerias europeias, em uma cidade vibrante, eu recomendo, no mínimo, dois dias inteiros, no mínimo. Tem muita coisa para fazer, mais de cinco museus, para quem gosta de música, cultura, viking, arte, arquitetura, design. Tem o Museu Nacional de Arte, que é onde está o Grito, o Manque. Transporte público em ódulo é incrível. Tem o Ordo Pés lá, que você compra e te dá direito a andar por todos os transportes públicos, barco, trem, ônibus e entrada de museus. Tem o Parque das Esculturas, que são mais de 200 esculturas feitas de pedra, bronze, ferro. Tem um bairro, tá, chamado Grunerloca. Não sei se é assim que fala, mas é um bairro super vibrante, estilo a nossa Vila Madalena, aqui em São Paulo. Vibrante, cheio de brechoz, lojas de vinil. Oslo, eu acho que é uma cidade que você curte com calma. Com calma, sem cabo, andando a pé, usando o transporte público como um nativo mesmo. Ao redor de Oslo também tem coisas super bacanas para fazer. Então, se quiser ficar mais de dois dias inteiros, tem muita atividade. Tem a Aquabit Trail, que é uma trilha. Aquabit é uma trilha destilada à base de batata lá. E essa atividade é uma trilha que você percorre os lugares que fazem, e aí tem as degustações. Dá para conhecer Lily Hammer, que ficou famosa aí por conta de algum seriado do Netflix. Se hospedar em fazendas medievais, aí sentir bem a cultura norueguesa. Enfim, tem um Oslo, eu fiquei um pouquinho no tempo, mas eu me encantei muito. Seguem, que é ali a foto utilizada da região dos fiordes. Também super vibrante. 10% da população de Bergen são jovens, porque a cidade tem várias universidades. Ela é cercada por montanhas e fiordes e geleiras. Foi a antiga capital, tem muita história também. Ela foi a capital do país na Idade Média. e tem um centro comercial ali. Ela foi um centro comercial entre Noruega e o resto da Europa, durante séculos. Então, tem muita história, é uma cidade que pulsa a história. Essa foto que a gente vê aí é Bryden, que é o cais da cidade. Que hoje é um complexo cheio de lojinhas, restaurantes, museus. Tem o mercado do peixe também em Bergen. E aí a gente consegue experimentar o famoso salmão, bacalhau, alenque, frutos do mar em geral. Tem o bairro histórico também, a velha Bergen, que dizem que é uma gracinha. Eu não fui para Bergen, mas não ouviu de vontade de ir. Então, um cenário incrível. Ficou uma salzinha entre o mar e a montanha. Nada mal, né? Vini quer morar lá. E Tronço, que é a porta de entrada no norte. Para quem quer ver a aurora boreal, quem quer curtir a cultura, quem quer conhecer a cultura SAMI, das fazendas de Reza. Não tenho muito conhecimento do norte, mas eu acho que deve ser muito mágico, deve ser um outro país do que eu conheci. Tem muita atividade ao ar livre. E, por incrível que pareça, eu li bastante que a dama na Tronço é bem agitada. E, para quem tiver algum passageiro querendo ver a aurora boreal, no mínimo três noites ali. O ideal é conhecer a região, não ficar só em Tronço, mas se há pouco tempo, no mínimo três noites. Tem atividades com husks, tem passeio de navegação para a aurora boreal, que daí as chances que aumentam bastante. Tem isso? Agora, entendendo a região dos fiotes, que para a maioria das pessoas é um bicho de sete cabeças. Então, a gente pega ali no mapa. Oslo está ali, um pouquinho ali ao sul, e a gente tem Bergen e tem Alezunde. Então, esse triângulo, a noruega inteira é recortada por fiotes. Mais aonde? Aqui? Ó. Ótimo está aqui, Débio está aqui, e Alezunde está aqui. Toda essa região aqui são os fiotes mais conhecidos, porque o país tem que terinho recortado. Foi nessa região que eu estive, e que eu vou falar um pouquinho. Peraí. Então, é assim, gente. O que a gente fez lá? A gente saiu de Ósimo, de trem, foi até Andanels, que é uma região cheia de trekking, quem pedala, também tem várias trilhas de mountain bike. De Andanels, a gente foi de carro para Guiranga. Essa estrada de Andanels para Guiranga é a estrada Frostigen, que é uma estrada super conhecida lá, linda, com várias curvas, são 11 curvas super, super acentuadas, com cachoeiras, é uma estrada bem conhecida. e Guiranga é um vilarejo para você, que pode ser o Guiranga Fjord. E é lindíssimo. Uma coisa legal para falar. Diferente da Nova Zelândia, que a gente tem o Bilford Sound, os fiotes da Noruega, você consegue reagir, mas vivenciar, porque você se hospeda no vilarejo de fiote. Na Nova Zelândia, o Bilford Sound é maravilhoso, mas é um passeio de fonteiro, você faz um passeio e vai embora. E uma coisa legal também, cada fiote é diferente, eles são super diferentes entre eles, então não cansa, ao contrário, você quer conhecer todos. De Gerang, a gente foi, Gerang era um clarejozinho super bonitinho, o hotel onde ficou foi o Union, tem chocolateria, tem lojinhas de geleia, é incrível, é uma delícia ficar por ali umas duas noites, curtir pelo menos um dia inteiro no clarejo. De Gerang a gente pegou um barco e navegou entre o Fiord, Gerang e Fiord, até Hellesit, e de Hellesit a gente foi para Loen de carro. Loen também é um vilarejo de frente, fica no Norte Fiord, então é o outro Fiord. Ali em Loen a gente ficou no Hotel Alexandra, tem o Skylift, Loen Skylift, que a gente pegou um bondinho, subiu, tem uma vista maravilhosa, ali em cima tem um restaurante, tem algumas atividades para fazer, ou para quem esquia, ou para quem não esquia. É lindo de morrer, tem um pouco mais de um ano o Skylift, então é novinho, o restaurante é de primeira, é demais. Ali também tem bastante atividade para quem gosta de fria, acho que é no Norte inteira, né? De Loen a gente foi para Flan, e Flan é onde está o Soggenfjord, que é o mais extenso da Noruega. A maioria dos viajantes eles fazem becken, flan e oro, ou vice-versa, que é um feijão com arroz ali. Tem muito mais para o Soggenfjord do que isso, a gente está desenvolvendo os roteiros para fugir um pouco desse batidão que todo mundo vende. Mas, se a gente tem pouco tempo e quiser fazer fiordes, beber até o Oslo, pode vender de óculos fechados. Em Flan, Flan é um larejo super, super fofo, parece de boneca, tem uma cervejaria artesanal super incrível. Ali dá para fazer um passeio de treino, que vai até Middall, em Pouca, Bebe, ou continuar para Oslo. Tem inúmeras possibilidades de deslocamento por ali. Só que de lá, de Flan, a gente foi até Lóptos. Só um detalhe, gente, desculpa. Em Flan, tem essa porta de treino, ela é considerada uma das mais cênicas da Europa, entre Berger e Oslo, né? É feita. É, banho é tudo, né? Sim. A primeira vez que vai, que é uma... Que é um peixe. É, eu vi fotos, a gente não fez o que tinha tido, caiu neve no trilho, a gente não conseguiu fazer, mas eu vi fotos, realmente, é cenário de ponto de fata. E Lóptos? Lóptos é um vilarejo do Fiódia, Radanga Fiódia. E o que é legal de Lóptos? A gente ficou no Alezinho, no hotel. E o hotel é praticamente mergulhado no Fiódia. Então, se você quiser mergulhar e ir para a sala, é possível. Eu tenho uma piscina, uma infinita para os fiódios. Enfim, fazer uma slow travel por ali, sem correria, para você curtir mesmo o Fiódia, vale muito a pena. De Lóptos, a gente foi para Hauwesund, que é para quem quer conhecer a cultura viking. Tem uma fazenda viking lá em Avaúl, né? Que a gente visitou e tem as pessoas com as vestimentas vikings, tem a arquitetura. A gente conhece um pouco sobre a história. Em junho, tem um festival viking de papadias, para quem gosta da cultura. Acho que deve ser super imperdível. E de lá, a gente foi para a Skavanger, que é onde foi a feira. Skavanger, eu fiquei apaixonada pela cidade, uma cidadezinha pequenininha. Toda a casa, o centro sônico é todo de madeira, todas as casas branquinhas, com flores. Tudo no maior capricho. E Skavanger, eu recomendo para quem gosta de trekking. Se a pessoa tem mais dias de viagem, gosta de atividades outdoor, vai para Skavanger, que eu fiquei apaixonada pela cidade. Mas ela ficou um pouco conhecida para os turistas. Só um pouquinho das fotos. Esse é o Geranger Fjord. O Norte Fjord. Essa é a rota, um trechinho da rota extreme, que a gente faz de flã para Bergen, ou de flã para Mirdal, para continuar para Oslo. Aqui é o Cardanger Fjord, que eu disse que o hotel fica praticamente dentro do Fjord, em Globos. E aí a gente tem Stavanger. Olha que graça a cidade. Ali é a padrinda dos vikings. Aqui. E aí, para a gente, como elaborar um roteiro? Eu acho que depende muito da época do ano, que o cliente tem para viajar, e número de dias. O perfil e o interesse. Um dos desafios aí que eu estou sentindo, e que eu acho importante falar, a gente, quem quiser sair das saídas, as saídas compartilhadas, elas geralmente fazem o feijão com arroz no país, e em épocas restritas. Então, tem aí de junho a agosto ou janeiro e fevereiro. Quem quiser sair desse feijão com arroz, as viagens são mais caras, obviamente. Eu acho interessante a gente mesclar em uma saída, em uma viagem pedida, transporte público com aluguel de carro. Não o aluguel de carro a viagem inteira, porque eles não vão ficar pesado o valor. Mas, não é para qualquer... Eu acho que, assim, fazer o transporte público para a gente. Estou só pensando na gente que atende o cliente. Não é qualquer passageiro, porque o brasileiro está acostumado a ser servido. E a Noruega é um país que não tem isso. Ninguém vai ter que falar lá no hotel. Eles têm que viajar leve. Em alguns passeios, você tem que ir até o meeting point. Ninguém vai te buscar no hotel. Então, a gente tem que saber bem para não ter problema. E se for um cliente que não fale inglês, tem um pouquinho mais de segurança de... Que não é um colado, acho que tem que ir para a saída compartilhada mesmo. Só que, falando um pouquinho da Terra Monte, a gente está com alguns roteiros no ar. Tanto de saídas compartilhadas como roteiros sob medida. E, se você quiser, só entrar em contato com a gente. Que a gente tenha conversa com você, entende as necessidades do seu cliente, o perfil dele. E, na verdade, esses roteiros sob medida, eles estão só exemplos. São a base para a gente moldar e adequar conforme o cliente quer. E é isso. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Conseguiram entender, Joyce, um pouco? Quem quiser pode entrar em contato comigo, sabianarubaterra.com.br Valeu, Dante. E é isso. Obrigada, gente. Deu para dar uma luz, né? Gente, muito obrigada pela presença. Fabiana, muito obrigada. Foi muito bom. E até a próxima. Obrigada.